Olá galera, esse vídeo é para quem comprou o monitor recentemente ou faz muito tempo que já utiliza aqui o monitor e por algum motivo está observando que a taxa de atualização dele não está sendo usado toda, digamos o fabricante forma a 60 Hz e ele não está utilizando aí 60 Hz, apenas 30 Hz. Se ele funciona ali a 144 Hz, não está sendo utilizado toda essa quantidade. Então vou mostrar para vocês aqui um procedimento que você pode fazer pelo seu computador, se for somente este motivo e aí você vai conseguir usufruir toda a taxa de atualização que o seu monitor lhe oferece na dica que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então vamos lá para o vídeo. Bom galera, as duas dicas que eu vou mostrar para vocês aqui são bem simples. Uma pelo Windows para quem não tem placa de vídeo e a outra para quem tem placa de vídeo. No meu caso eu utilizo aqui uma placa de vídeo da NVIDIA. Então vou mostrar aqui os dois procedimentos. São bem simples, mas a qualquer momento pode ser muito útil para você aí. Então vamos lá. Aqui para quem utiliza o Windows e não tem placa de vídeo, você clique, ou até mesmo tem placa de vídeo para você conferir aí se for necessário. Você clica com o direito do mouse aqui na área de trabalho e clica aqui em configurações de exibição. Estou utilizando aqui o Windows 11, mas para quem utiliza o Windows 10 é muito parecido aí. Então vou clicar aqui em configurações de exibição. Clico com o direito do mouse, configurações de exibição. Abre aqui esta tela, onde eu tenho aqui a opção de monitor. Lembre, o que está aparecendo aqui é o monitor 1 e aqui eu tenho o monitor 2. O monitor 1 aqui é um Dell 4K que eu utilizo. Está aqui ele, Dell P2723QE, 4K que eu comprei recentemente. Fiz o unboxing, vai estar o link aí na descrição, se você quiser acompanhar o unboxing desse monitor 4K da Dell. E aí você vai conferir conforme o seu monitor aqui, beleza? Ele está aparecendo aqui. Você vai observar aqui na opção de layout dele aqui embaixo, a resolução. Se você precisar mudar, para quem não tem placa de vídeo, pode mudar por aqui. Escolher a resolução se quiser, tá bom? E aqui embaixo nós temos na opção de configurações relacionadas, exibição avançada. Vou clicar aqui nesta opção. Abre aqui este painel. Aqui nós temos a opção de selecione uma tela para exibir ou alterar suas configurações. Aqui está aparecendo o monitor Dell que eu utilizo. E ao clicar aqui, observe que ele está aqui a 60 Hz. Vou já falar para vocês sobre isso daqui, tá? E se eu clicar aqui e vir sobre o segundo monitor, que é o da LG Ultra Wide, observe que a taxa de atualização já mudou aqui. Então vou vir aqui para o Dell, que é o que eu estou utilizando neste momento e usando como exemplo para vocês aqui. Então, este monitor, por padrão, ele tem a taxa de atualização aqui a 60 Hz, a 4K. Está aqui, 3.840 por 2.160 a 60 Hz. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, ele não estava ativado como 60 Hz, apenas 30. Estava ativado apenas 30 aqui. A tela piscou. Apagou e apareceu aqui esta mensagem. E aí, se eu quiser fazer a alteração, eu clico aqui em manter a alteração. No meu caso aqui, ele estava a 30, eu coloquei a 60 e cliquei em manter a alteração. Observe que agora ele está a 30 Hz. Então, o que foi que eu fiz? Eu cliquei nesta opção e botei o máximo que o meu monitor oferece, que é 60 Hz. Então, eu clico aqui. A tela fica um pouco escura novamente e aí volto aqui e vou clicar em manter a alteração. Agora ele vai ficar a 60 Hz. Se o seu for 75 Hz, então você clica aqui. Se não estiver dando 75, você coloca os 75. Se for 144 Hz, você coloca os 144 Hz. Aqui também tem uma opção muito interessante, que é exibir propriedades do adaptador de vídeo do monitor. No caso aqui, está selecionado o monitor 1. Você observa que está o monitor 1. Se eu botar aqui, vai para o monitor 2. Então, eu vou botar aqui o monitor 1, que é o que estou utilizando aqui no momento para gravar essa tela. Se eu clicar aqui nesta opção, aparece esse painel aqui. E aqui nós temos a opção adaptador. E temos aqui, listar todos os modos. Ao clicar aqui, vai aparecer. E aí você vai ver se o seu monitor está sendo reconhecido aqui e a taxa de Hz dele. Aqui no meu caso, está aparecendo. 2.840, não, 3.840 por 2.160, está bem aqui, a 60 Hz. Então, ele está reconhecido aqui agora. Se o seu não estiver aparecendo aqui, aí você tem que ver se é pelo cabo HDMI, ou se o seu monitor tem a opção de overclock, aí você pode ativar essa opção no seu próprio monitor. Vindo aqui, você tem a opção também de alterar aqui na opção de monitor a taxa de Hz. Você pode vir aqui e selecionar a taxa de Hz do seu monitor, se ela estiver aparecendo aqui também. Você pode deixar ela, clica em aplicar e ok. Você ativou aqui a taxa de atualização toda que o seu monitor oferece, ele aparecendo aqui. No meu caso, como eu falei para vocês, estava apenas a 30. E eu vim e alterei aqui para 60. Pronto, depois disso, é só você fechar aqui e fazer o que você precisa aí no seu navegador, no seu computador, que ele já está aqui a 60 Hz. Pela placa de vídeo, você pode clicar com o direito do mouse aqui também, no caso, para quem tem NVIDIA. Aqui vai aparecer mais opções. E tem aqui, painel de controle da NVIDIA. Ou, se você tiver acesso também por aqui, você pode clicar com o direito do mouse sobre ele, painel de controle da NVIDIA. Bom, ele vai aparecer aqui. E aqui você vai selecionar o monitor. No meu caso, tem um 2, como eu já falei para vocês. Está aqui o monitor DEL, que eu estou utilizando nesse momento. E você vai vir nessa opção aqui de monitor. E selecione a opção mudar a resolução. Você seleciona ela aqui. E aqui você vai colocar conforme a resolução do seu monitor. E aqui na opção de taxa de atualização, você coloque a taxa de Hz que o seu monitor lhe oferece. Você ativa aqui. Se ela estiver menos, você ative e coloque no máximo que estiver disponível aqui. Se for o segundo monitor, observe que o meu segundo monitor, a resolução nativa dele é um ultra-wide. 2.560 por 1.080. E a taxa de atualização dele é de 75 Hz. Quando eu comprei ele aqui, que eu coloquei pela primeira vez, ele estava a 60 Hz. Estava a 60 Hz. E eu vim e mudei aqui para 75 Hz. E apliquei aqui e mantive as alterações aqui em 75 Hz. Então, eu vou botar aqui meu monitor 4K da DEL. E ele é 60 Hz. Está sendo reconhecido aqui, beleza? Bom, galera. Como vocês viram aí, é um procedimento super simples de se fazer. Outro motivo que pode causar não ser utilizada toda a taxa de atualização do monitor possa ser que o cabo HDMI que você esteja utilizando ou o DisplayPort não seja o suficiente para a taxa de atualização que o seu monitor tenha. E aí é necessário recorrer a outros cabos. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. E ative as notificações do YouTube que é o sininho para receber mais postagens aqui do canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Nas redes sociais que você participa, desta forma você vai dar maior força aqui para o canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho